Presidente Jair Bolsonaro tira a máscara de criança para postar fotos em visita ao Rio Grande do Norte. Acompanhe com Letícia Santini. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o uso das máscaras deveria ser liberado após a imunização completa contra a Covid-19. Mais cedo, no Rio Grande do Norte, Bolsonaro abaixou a máscara de uma criança de colo ao cumprimentar apoiadores e também incentivou uma menina de 10 anos a retirar a proteção. Durante a live semanal, o presidente da República ainda voltou a criticar as medidas de distanciamento adotadas por governadores e afirmou não ser o culpado pelo desemprego durante a pandemia. E deixar bem claro, você que perdeu seu emprego, perdeu sua renda, a culpa não foi minha. Quem fechou o comércio, quem decretou o lockdown para recolher foram governadores e prefeitos. Então essa culpa não joguem para cima de mim. Nesta quinta, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão da ministra Rosa Weber que suspendeu a convocação de governadores pela CPI da Covid. Em 26 de maio, a comissão aprovou a convocação de nove governadores. Dois dias depois, chefes do Executivo de 17 estados e do Distrito Federal acionaram o STF contra a decisão. O grupo argumentou que a convocação fere o princípio da separação de poderes e representa intervenção federal não prevista na Constituição. Ao analisar o caso, Rosa Weber suspendeu a convocação, decidindo que eles podem ser convidados a comparecer de forma voluntária. A ministra frisou ainda que não havendo norma constitucional que autorize a convocação dos governadores, o Congresso não pode impor a eles o dever de prestar esclarecimentos por convocação compulsória. O voto da relatora foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Carmen Lúcia. Esse episódio em que o presidente tira a máscara de uma criança demonstra o pendor autoritário dele, porque ele desrespeita uma determinação, uma decisão dos pais da criança que querem que a criança se proteja dessa forma, que use máscara. Ele viola o poder pátrio, quer dizer, ele acha que pode fazer o que quiser na presidência até chegar a esse ponto. E também passa a impressão de que uma pessoa não pode ser apoiadora do presidente se insistir no uso de máscaras, que é algo que inclusive o Ministério da Saúde defende e propaga em campanhas publicitárias. Realmente não faz o menor sentido e não é um problema menor, porque de fato o país está passando por uma situação muito difícil e não faz o menor sentido o presidente ficar com esse tipo de atitude quando o próprio Ministério da Saúde está defendendo isso. E parece que o presidente da República gosta mesmo de polêmicas e essa é uma delas. Ele procura, ele tem procurado polemizar principalmente essa questão de uso de máscaras. Olha, os Estados Unidos já aboliu a máscara para quem tomou a vacina e lá em Israel já havia sido abolido o uso de máscaras para toda a população, porque todos foram vacinados. Mas esta semana eles voltaram a pedir que se use máscaras porque os casos de Covid-19 começaram a surgir novamente.